E a Libertadores, pronto, fechou a primeira fase, fechou a primeira fase, então com isso já foi definido todos os times que estarão na próxima fase Ou, traduzindo, todos os times que estarão no pote 1 e todos os times que estarão no pote 2 Porque o sorteio vai ser um do pote 1 contra o do pote 2, um do pote 1 contra o pote 2 Ou, um do pote 2 contra o do pote 1, não é isso? Então vamos lá, Cruzeiro, Flamengo, Inter e Palmeiras, falando dos brasileiros, terminaram como líderes nos seus grupos e vão jogar a partida de volta em casa Então Cruzeiro, Flamengo, Inter e Palmeiras vão jogar o segundo jogo do mata-mata na sua casa Já o Atlético Paranaense e o Grêmio, tem mais chance de ter um clássico brasileiro pela frente e eles vão decidir fora de casa Vão jogar o primeiro jogo fora de casa Então tem chance de ter clássico brasileiro pela frente, vai depender desse sorteio Hum, sorteio, esse sorteio é de Comembol, sorteio de Sul-Americana, de Libertadores Sei lá, é um sorteio, mas será que não é um sorteio dirigido? Sei lá, né? É um sorteio meio macabuso aí, que ninguém sabe, é umas bolinhas pra lá, é papelzinho pra cá Vamos ver, segunda-feira tem sorteio, né? Vou acompanhar de perto, eu quero ver tudo Então a fase de grupo chegou ao fim nesta quinta-feira E a Libertadores conheceu os 16 clubes que seguem pela briga do título mais cobiçado da América do Sul Dos brasileiros da disputa, apenas o Galo foi, ó, bye-bye Fugiu, né? O Galo correu Então Cruzeiro, Flamengo e Inter e Palmeiras terminaram como líderes E Grêmio e Atlético Paranaense como segundo colocado Então, vamos lá Então, até o Paranaense e Grêmio vão ter mais chances de pegar um clássico brasileiro pela frente na próxima fase O sorteio vai ser na segunda-feira na sede Comembol no Paraguai Quem passou em primeiro vai ficar indo no pote 1 Quem passou em segundo vai ficar no pote 2 O Palmeiras teve a melhor campanha geral e terá a vantagem de decidir todas as próximas fases em casa Exceto a final, que a final é no Chile, em Santiago Já está decidido Se for brasileiro, chileno, peruano, paraguaio, não importa A final é no Chile Então, vai ser, e jogo único, ainda tem isso, é um jogo só É um jogo só, mas final de um jogo só É pra levar logo no jogo só Então no pote 1, aqueles que terminaram em primeiro lugar da Liberta Cruzeiro, Flamengo, Internacional, Palmeiras, Olímpia, Serro Portenho, Boca Juniors e o Libertá No pote 2, aqueles que terminaram em segundo lugar da sua chave Atlético Paranaense, Grêmio, River Plate, Emelec, Godoy Cruz, LDU, Nacional do Uruguai e San Lorenzo E aí, seu time passou pra próxima fase? Passou? Legal, tá contente Não passou? Fique triste, não, ano que vem tem mais, vai tentar pro ano que vem O seu time que passou? Quem você prefere que enfrente na próxima fase mata-mata? Faça suas apostas, faça suas simulações, suas deduções Será que você vai sortar? Faça aqui, deixa aqui e vamos ver segunda-feira Se o que você falou aqui nos comentários Se coincidiu com o sorteio de segunda-feira, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí Valeu, galera!